Pessoas, e aí, tudo em paz? Maravilha! Um vídeo rapidinho aqui, só para falar um pouco sobre compassos simples e compassos compostos. Então, repara o seguinte, eu tenho aqui a mesma melodia escrita de duas maneiras diferentes no que diz respeito ao compasso. A primeira vez eu estou aqui com o compasso quaternário simples, e se você reparar, eu estou aqui com quiáuteras, certo? E na segunda vez eu estou aqui com o compasso 12 por 8, e repare que eu não estou com quiáuteras mais. Então, o que acontece é o seguinte, naturalmente, o compasso simples tem a subdivisão binária. Então, quando eu preciso dessa condição aqui, para ter três notas em um tempo, eu preciso colocar a tercina, eu preciso colocar as quiáuteras. Já no compasso composto, nesse caso aqui eu estou com o quaternário composto, eu não preciso colocar mais as quiáuteras. Por que, Carlinhos? Porque naturalmente eles já são agrupados em subdivisão ternária. Então, aqui eu tenho o primeiro tempo, aqui eu tenho o segundo tempo, terceiro tempo, quarto tempo, certo? Então, essa melodia que está escrita tanto em cima quanto embaixo, o resultado dela é esse aqui, repara. Um, dois, três, quatro. E aqui a gente finaliza, certo? E aqui a gente fecha. No compasso, como eu falei, no compasso simples, eu tenho que colocar as quiáuteras. No compasso composto, naturalmente, a gente já tem a subdivisão ternária. Carlinhos, então, se eu consigo compreender a subdivisão das quiáuteras, funcionando direitinho ali naquela subdivisão ternária, eu vou ter mais facilidade para lidar com os compassos compostos? Com certeza. Então, muitos dos exercícios de solfejo que eu tenho colocado recentemente já estão trazendo essa ideia do binário, ou seja, duas colcheias ali valendo um tempo, e do ternário com as tercinas, ou seja, três colcheias cabendo em um tempo, valendo um tempo. A combinação de três colcheias valendo um tempo, que é o uso das tercinas. Deixa eu tocar mais uma vez esse aí. Um, dois, três, quatro. Quatro. Fechou. Beleza? É bem tranquilo. Carlinhos, me dê mais exemplos aí de músicas que trabalhem com compassos compostos. Tá. É só você pensar nessa ideia da subdivisão ternária. Se você consegue perceber isso, você vai longe, então. É só você pensar nessa ideia. É só você pensar nessa ideia. É só você pensar nessa ideia. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3. Certo? Essa é uma. Um ótimo exemplo. Quer ver um outro exemplo também? Aleluia! Certo? Um, dois, três, dois, dois, três Um, dois, três, dois, três, três Tem essa também Certo? Então, um, dois, três, dois, dois, três Então, está muito em como a gente consegue perceber Essa subdivisão O compasso aqui, ele continua sendo Ou binário ou quaternário Um, dois, três, quatro Estou fazendo um quaternário Dois, três, quatro A subdivisão ternária Com a subdivisão binária, ele fica assim Quatro Um, e dois, e três, e quatro E um, e dois, e três, e quatro E é assim que a gente tem que ir pensando Beleza? Deixa eu voltar aqui Esses dias eu não tenho conseguido manter Toda a minha programação intensa De produção de vídeo aqui pro YouTube Porque eu estou trabalhando em muitos vídeos de corais Tá? E dando as aulas do curso e tudo mais Fazendo bastante coisa Mas, estou finalizando essa etapa de vídeo É sempre assim Finalzinho de mês e começo de mês Então, estou finalizando agora essa etapa Está chegando agora dia 15 de agosto As coisas estão ficando mais leves pra mim Beleza? Valeu moçada Não para de ouvir nem para de pensar Deixa eu colocar aqui a vinheta pra finalizar Valeu! Um, e dois, e dois, e dois, e dois Vamos lá.